Sejam muito bem-vindos à nossa live! Olá, Alexi! Olá, bom dia a todos, bom dia, Paul, bom dia a vocês, bom dia, YouTube. Então, hoje, nós vamos fazer uma live... Paul, explica o que vai acontecer aqui. Ok, eu vou explicar, gente. Hoje é uma live de apresentação dos melhores lugares, segundo o Alexi e eu. Nós vamos recomendar para vocês lugares que a gente gosta muito da França e também aproveitar para ensinar como se apresentar em francês, uma coisa básica para se apresentar. Então, vai ser uma live legal, né? Um pouco de dicas, de recomendação de francês para coisas, lugares na França, que a gente, o Paul, conhece. Bom, a gente poderia fazer 15 lives, com cada live um monte para recomendar, mas a gente fez uma seleção de alguns lugares. E a segunda parte é realmente as primeiras palavras que você vai trocar com um francês quando você vai falar francês com alguém. Basicamente, isso é a live de hoje. Exatamente. Bom, nós temos uma slide, né? Então, essa live, 10 lugares para conhecer na França e como se apresentar em francês, tá bom? E nós vamos começar com a primeira parte, que são 10 lugares para conhecer na França, gente! Voilà! Muito bom. 10 lugares a conhecer na França. Então, quem está assistindo hoje? Tem alunos? Tem pessoas que ainda não são alunos? Tem pessoas que vão ser nossos alunos? Bom dia, Sonia! Good vibe, merci, Celso! Bom dia, todo mundo! Ok! Bom dia, bom dia a todos! Bom, comece? Quem comece, é eu? Pode começar, sim! Eu vou começar com o primeiro lugar, que eu vou recomendar para vocês aqui. Le Calonque de Cassis, que fica em Buche de Rhone. Buche de Rhone é uma região lá no sul, que a gente chama essa parte toda de... Como que a gente chama, Paul? Riviera Francesa, né? Em francês a gente não fala, inclusive, Riviera Francesa. A gente fala... Bom, tem várias vezes de falar, mas geralmente é Côte d'Azur. Na Côte d'Azur, isso, na Côte d'Azur. A costa de... A costa de... A costa de azul, né? Por causa da cor da água, né? Mas a gente também chama informamente Le Midi. Opa! Eu escrevi aqui Côte d'Azur. A outra versão é Le Midi, assim. Eu vou escrever aqui um banner, deixa eu... Ok, ok. Côte d'Azur é o nome da região toda, e os franceses chamam informamente Le Midi. Le Midi é o meio-dia, porque provavelmente bate um sol pesado lá, como é o meio-dia. Deve ser isso, não sei. Ah, boa. Eu sempre fico em dúvida dessa... Da origem, digamos, dessa palavra. E Côte d'Azur que eu deixei, eu tô deixando de novo, gente. Agora, eu tenho uma... Também tem Maria Holanda aqui mesmo, que recomenda Chamonix. Magnifique. Eu concordo. Já fui. É maravilhoso. Onde vocês podem ver Le Mont Blanc, que é o monte... A maior montanha europeia, né? Que você vê lá de Chamonix. Agora, tem pessoas que pronunciam Chamonix e outro Chamonix. Depende quem fala o quê, né? Podem falar os dois, depende da França. Mas vamos lá, com as minhas primeiras recomendações. Obrigado por recomendar. Se vocês têm recomendações de lugares da França, pode falar depois. A gente vai também compartilhar. Ah, a Provence, é verdade. Bom, Provence, Daniel, é qualquer lugar que não é Paris, tá? Ah, não, desculpa, Provence. Provence é o sul também, é verdade. Essa região é Provence, é verdade. Desculpa, Daniel. Tá certo. Então, vamos lá. Le Calanque de Cassis. Primeira coisa, Cassis é uma cidade. Uma cidade bem pequenininha, que não é maravilhosa, mas o que é bom é tudo o que tem ao redor. O que tem ao redor, então, vocês estão vendo, tá bem lá no sul. Paul, pode passar o próximo? Vamos para a próxima slide. Próxima slide. Vocês vão ver uma foto aparecendo desse lugar, que são Le Calanque de Cassis. E olha que bonito esse lugar é. Inclusive, eu conheço a Alexi também, eu gosto bastante. Você foi? Então, eu fui alguns anos atrás. Então, o que é? Bom, não dá pra ver na foto aqui. Mas um Calanque é tipo, você tem a montanha assim, e você tem uma entrada do mar com a montanha dentro da terra. Então, forma uma prainha assim. Tem uma prainha. E quando você está na praia, você vê as montanhas assim, abrindo assim, até o mar. Com o mar, fecha assim. E na ponta tem só uma prainha. Isso são Le Calanque. Então, de Cassis, você pode pegar um barco e parar. Isso é um monte de Calanque, assim. E você pode fazer um passeio nas montanhas e parar em cada praia. Mas o que é maravilhoso é, vocês estão vendo essa montanha aqui, essas árvores? É muito lindo. E as águas são cristalinas em todo lugar. Parece, sei lá, parece outro país. Parece que você nem está na França de tão maravilhoso que é. Então, são duas coisas. Um passeio de barco pra entrar em cada um. Ou fazer o passeio por dentro, por terra, que eu fiz. Nossa. Pra mim, do sul da França, é o lugar que eu mais gostei até hoje. Eu fui há uns 10 anos atrás, acho que 12 anos atrás eu fui pra lá. Até hoje, pra mim, é o lugar que eu mais gostei. Não por causa da cidade de Cassis em si. Aliás, vocês conhecem Cassis por causa da liqueur de Cassis. Um licor de Cassis. Cassis é uma frutinha que a gente usa pra fazer essa licor. E que cresce bastante no sul da França. Cassis, então, é a cidade. E olha, a frutinha, a licor de Cassis. E esse lugar maravilhoso. Pronto. Show. Vamos pro próximo, Alexi. O próximo lugar que a gente quer recomendar aqui hoje pra vocês é La Ciota. Esse lugar, ele fica muito perto do prévio, né? E sou eu que recomendei esse lugar, porque é onde meu pai mora. Então, eu conheço muito bem. E olha só, é muito parecido com o lugar que o Alexi mostrou, né? Le Caronc de Cassis. Porque é a mesma região. Eu acho que fica uns 30, 40 quilômetros, na verdade, um do outro. Mas as montanhas estão um pouco diferentes. A formação da rocha é diferente lá já, dá pra ver. A formação do sedimento é diferente. Mas é uma cidadezinha pequena que deve ter uns 20 mil habitantes. Eu não conheço e nunca ouvi falar, viu? Então, é uma dica pra mim também. Porque eu nunca ouvi falar dessa. E é perto do seu lugar favorito, do Le Caronc de Cassis, né? Então, é um lugar onde... Pode falar. Eu e o Paulo, de cada um, a gente tirou coisas pra recomendar. E a gente acabou falando que a gente recomenda coisas nas mesmas regiões, assim. E olha só, tem um pequeno pote. Vocês estão vendo? Um porto? Um porto. Aqui. Um porto. Mais velho, sabe? Não é um porto comercial. É um porto quase só de lazer, né? É uma coisa com esses barquinhos de pescadores também, tem. Mas é um porto muito pequeno. Quase, eu ia dizer, artesanal, assim. Então, é uma cidade muito gostosa. La Ciutat, que eu recomendo pra vocês, tá? Voilà. Terceiro lugar, Alexi. Vamos lá. A gente vai recomendar o quê? Le Lac du Salagou. Alors, Le Lac du Salagou, eu tenho, na verdade, família minha que mora lá, que se instalou faz muito tempo. Tinha um primo, um tio, enfim. E a gente foi fazer umas festas lá. E um lago, na verdade, que é artificial. Na região se chama Errou. Tava lá alguns meses atrás, a gente passou. Pra quem seguiu meu canal Olá Brasil já viu, talvez. A particularidade, ele é artificial. Ele foi criado na década de 70. Mas é muito bom. É uma reserva de água, só que agora virou muito turístico. Tem muita gente que vai acampar lá, que vai piscar, que vai fazer passeio de barco. E a gente foi lá. E da minha esposa Carol, que é brasileira, foi um dos lugares que ela mais gostou no sul da França. Esse lugar realmente é maravilhoso. É uma paz. É muito bom. E esse contraste da água, é porque lá toda a rocha é muito vermelha. Então, essa primeira foto aqui não dá pra ver, porque parece que tem uma rocha branca. Aliás, nem sei se é uma foto do lago de Salagou aqui, porque essa rocha me parece muito outro lugar. Mas, enfim, aquela foto do cantinho lá é bem isso. É maravilhoso. A gente recomenda. Lago de Salagou. Voilà. Próximo lugar agora, um lugar que eu particularmente queria recomendar, é Saint-Jean-de-Luz. Aqui fica perto de Bordeaux, aqui no mapa, Saint-Jean-de-Luz, vocês podem ver. Aqui é uma cidade que já é diferente, não é a região mediterranea. Eu não sei se é considerado mediterranea, eu acho que não, porque, na verdade, fica perto do Oceano Atlântico, né? Fica na... Atlântico, total. Paul, total Atlântico. Total Atlântico. Total Atlântico. Porque é no sul da França, mas nem tudo que está no sul da França é a mediterranea. Bom, é só voltar um pouquinho, Paul, no mapa, aqui. Você vê a Atlântica aqui, Espanha. Exatamente. E a mediterranea seria... Do outro lado. Do outro lado, é. Eu estou agora em Portugal, é no meu caminho, na verdade, voltando aqui, é no meu caminho voltando para a França, porque no final de maio eu tenho que estar na França. Eu vou ter que passar por aí, que é o meu caminho para voltar para a França. Eu conheço muito o nome, acho que é um lugar famoso, turístico. Eu nunca fui lá, eu vou dar uma parada na volta. Obrigado pela dica, Paul. Merci beaucoup. Então, nossa, você vai adorar. Eu fui lá uma vez, porque uma amiga da minha esposa casou. E, meu Deus, que coisa incrível. É uma cidade pequena, uma cidade muito bem conservada e extremamente segura, sabe? Esse tipo de lugar assim. E aí, à noite, você tem esses... Eu gosto de cidade que tem um porto, na verdade, sabe? Esses portos velhos e São João do Luz tem também, porque é uma cidade do litoral. E é uma vibe de surf. Tem surf lá. E o Porto do Sol é muito gostoso nesse lugar. Então, já não é a Mediterraneia. É uma outra vibe. Eu acho que o clima deve ser um pouquinho mais frio lá. Eu acredito que tem um pouquinho menos sol do que nas outras cidades que a gente recomendou. Mas é tranquilidade, é mar, é pesca, surf. E é isso. Recomendo bastante. Essa foto da rede preguiçosa parece até numa praia do Nordeste. Era a foto interior. Mas aqui estou vendo que as casas parecem meio alemãs, assim, com o negócio. Estou vendo as casas. Parece um estilo diferente que eu nunca vi. Eu acredito que é uma arquitetura basque. Ah, é basque. É porque é país basco. P.I. basque. Então, é uma outra cultura. Tem o basco, que é uma língua entre o espanhol e o francês. Não é catalão. É outra coisa, né? Tem um jogo basco lá que eles fazem até hoje. Porque eu fui do lado já. Eu fui em La Baine. Que está bem... Biarritz e La Baine. Que é bem pertinho, né? Não confondem com País Baixo. É País Basco. É uma região da França. Voilà. Próximo lugar, Alexi. Les Volcãs do Verne. Próximo lugar, Les Volcãs do Verne. Para quem não sabia, na França tem uma cadeia de volcãs que eu fui visitar também alguns meses atrás, quando a gente estava na França. Minha filha se apaixonou pelos volcãs desde que a gente foi para lá. Então, tem mais ou menos uns 80 volcãs numa superfície de 47 quilômetros quadrados. Então, é um atrás do outro. E aí é uma região bem central. Se você quiser fazer um ponto no meio da França, é bem por aí, entendeu? Se você quiser ir no meio da França, é aqui. Les Volcãs do Verne. O Verne é a região dos volcãs. Isso foi uma região, mas é volcânica, né? Tem águas volcânicas. É um monte de fonte lá. Enfim, é bem legal. É bem bonito. Vamos ver umas fotos. A gente recomenda, porque é bem diferente também. Eu adoro esse lugar. Eu passei quando eu fiz uma volta da França de bicicleta. Isso é uma coisa que você não vai fazer no Brasil inteiro por conta do tamanho. Mas na França eu fiz uma volta de bicicleta há uns 10 anos. E eu passei por essa região meu. É muito bonito. Eu só achei perdido, sabe? Inclusive, não é um lugar turístico, porque justamente é longe de... É no meio da França, no centro da França. É bem turístico, na verdade, Paul. É bem turístico. É bem turístico. Você tem certeza disso? Mas não de... Eu duvido que sejam turistas estrangeiros. Me parece que são franceses. Talvez tenham menos estrangeiros, mas o Puy-de-Dôme... É que quando eu era professor no colegial na França, eu levei os alunos, né? Então, eu já conhecia. Não foi a primeira vez que eu fui agora. Então, é bem turístico. Tem muita coisa. Tem um trem que leva para o Puy-de-Dôme, o Puy-de-Dôme, o vulcão mais alto da região. Você vai lá em cima, que tem uma antena e que tem um lugar para passear. É ultra lotado. Então, eles construíram um trem que dá a volta da montanha, que subia até em cima. É bem turístico, sim. Legal. A gente visitou também a empresa Evian, que vende água pelo mundo inteiro, porque é uma água especial, né? Exato. Enfim, vou lá. É muito lindo, meu Deus. Você moraria lá? Você moraria lá? Bom, é muito calmo lá. É muito tranquilo. Não sei se eu moraria lá, não. E está frio. Eu passei frio no mês de agosto, porque é alto. Neve no inverno. E o único lugar, porque a gente estava lá no verão, na França, é o único lugar que a gente passou frio, foi lá nessa região. Porque está alto e pode ficar frio até no verão. Então, eu não moraria. Ele foi sincero. Para quem já morou em São Paulo, é difícil, né? Eu também estou condenado a viver em cidade animada agora. La Bourgogne, isso é uma região que eu quero recomendar. É uma região mesmo, La Bourgogne. Ela fica mais ou menos no centro da França, mais ou menos. Vocês podem ver aqui. No Mapa. E é uma região de vinhos. Tem duas regiões que são bem famosas. Tem mais que duas regiões que são bem famosas pela produção de vinho na França. Mas as duas principais são Bordeaux e Bourgogne. Então, os vinhos que têm a apelação Bourgogne, em geral, são bastante caros na França. E têm uma fama de ser de qualidade. E veja só. Aqui é uma região, ela não está no litoral. Tem Côte de Rhone, também, que é uma região do Sul, que é famosa para o vinho. E tem o Champagne, acho que é para o vinho Champagne também, que é bem famosa. Não, mas tem outras. Tem Côte de Rhone, tem os destilados. Me parece que as duas principais são Bordeaux e Bourgogne, você não acha? E Côte de Rhone, eu diria os três. Mas Côte de Rhone, eu acho que não se exporta muito. Eu nunca vi um Côte de Rhone no Brasil, por exemplo. Pode ser, pode ser que é menos exportado para fora, é verdade. Agora, a Bourgogne é justamente isso que eu gosto. Essas regiões, essas paisagens vinícolas, de vinhedos, assim, com essas cores. É muito uma cor amarela, a Bourgogne. Amarela e verde. Então, é uma cor muito linda, assim. É uma região que eu gosto muito na primavera, por exemplo. Primavera francesa, abril, maio, junho. E eu passei também na mesma viagem, no mesmo passeio de bike que eu fiz, né? Quando eu tinha, acho que, 19 anos. Eu passei também pela Bourgogne, eu me apaixonei, é muito lindo. Mesma coisa que a região anterior, é uma região que é muito calma. E também, eu não diria que ela é muito turística. O Alexi vai me negar, mas eu não acho que seja muito turístico. A gente não conhece uma brasileira que faz passeio turístico para brasileiros lá na Bourgogne? Sim, a Juliana. Juliana, o Instagram dela é Vem Pra Bourgogne. Vem Pra Bourgogne. Muito interessante. Mas é... Ela faz um turismo, então. Não falei que tem zero. A sua vez. Então, vou só responder uma pergunta do Eduardo. Como eu moro em Lille? Lille é bem lá no norte. Lille é uma grande cidade francesa, porque acho que é a quarta maior da França em número de habitantes. E bem lá no norte, perto da Inglaterra, vamos dizer. Você recomenda, estou pensando em ir para a França. Então, eu recomendo. É uma cidade muito bonita, muito legal. Se você gosta de festa e de animação, bom, agora não, sempre. Mas é uma cidade de estudante. Tem muitos estudantes e universidades lá. Então, é uma cidade com muita festa, muitos shows, muitos eventos. Se você é jovem e quer um lugar que tem festa e todo, Lille você vai gostar. Agora, você quer tranquilidade. E não é uma cidade, vamos dizer, perigosa. Talvez como Marseille ou Paris. É mais tranquila. Mas é bem animada. Agora, o tempo é bem mais frio. É bem mais chuvoso. Então, se você gosta de sol e de calor, não é a recomendação. Nem Paris, aliás. Quantos habitantes tem nessa cidade? Uns 20 mil? Aonde? Na... No lac de Saint-Croix. Ah, no lac de Saint-Croix, na verdade, é... Bom, Moustier-Saint é a cidade perto. Bom, a gente não está vendo o nome. Mas o lac de Saint-Croix é o único que eu estou recomendando, que eu não fui ainda, porque eu estava procurando. É um lugar que eu queria muito ir, porque eu estava lá na região. E acabei não indo. Mas, bom, eu recomendo sem conhecer. Vou lá. Eu vou admitir. É o único lugar que eu estou recomendando aqui. Porque eu vou. Eu vou, com certeza. Adoro esse tipo de lago. Porque, vou mostrar agora nas fotos. Nossa, que lindo. Meu Deus do céu, que lindo. É porque... Tem um lago artificial que foi feito na década de 70. Mas ele tem um verde muito louco, assim. Você vê um verde. Um verde que parece falso, sabe? É um pouco diferente do outro que eu mostrei, com essa diferença da terra vermelha. Essa é a cor da água, que é muito louca, assim, com essas montanhas aqui atrás. Bom, como é a mesma região, mais uma vez, a gente podia ficar um pouco mais diversificado, mas a gente vai fazer mais lives dessa para diversificar mais da próxima vez, Paul, né? É, exatamente. É uma coisa bem legal. E a cidade, Moustier, Sainte-Marie, que eu não conheço, que tem uma foto aqui no cantinho, parece muito legal com essa cor, um pouco de terra, né? Todo assim, com essa pedra de terra. Bom, me deu vontade. É típico do sul da França, né, Alex? É, pois é. Mas, enfim, eu recomendo sem conhecer, mas quem conhece o que foi lá, me recomendou. Então, eu repasso para vocês sem saber. Dois comentários falaram de uma outra cidade, eu vou escrever o nome aqui, que se chama Lille. E Lille, eu morei, inclusive, então eu conheço Lille. Lille é uma cidade muito legal, mas ela fica no norte da França, ela tem um clima chato. Chuva e frio. Mas as pessoas são muito receptivas. Eu até diria que, na França inteira, onde você vai achar as pessoas mais receptivas, eu acho que é justamente nessas cidades. Lille e cidade do norte da França, as pessoas têm... Parece que onde está frio, na França, pelo menos, as pessoas ficam mais receptivas. Eu não sei por quê. Porque no Brasil é contrário. Onde está frio, falam que é menos receptivo que no Nordeste, né? Mas na França... Mas vamos lá. Tem um filme ali, essa Riviera Francesa, a Riviera Francesa, que é bem... Bom, é um filme de humor que exagera a cultura do norte da França e do Sul, essa diferença. Interessante para entender. Bom, é exagerado, porque é uma comédia, mas vocês vão poder entender esse estereótipo que o Sul e a França fazem. Se chama a Riviera Francesa, em português, não é o nome? Bienvenue, Celestie. Bienvenue, Celestie. Bienvenue, Celestie. É traduzido no Brasil com a Riviera Francesa. Porque... E sabe o que é engraçado? Na verdade, acontece no norte da França, então não faz sentido. Não sei por que traduziu. Sabe o que é engraçado? É que os italianos retomaram o mesmo conceito, porque eles também têm uma discrepância muito grande entre o norte da Itália, que seria a parte rica, e o Sul. E eles têm um filme que se chama Bienvenue al Sul. É um cara do norte que está sendo mutado, assim, ele tem uma mudança de carreira imposta. Ah, meu, um remake. O sul da Itália. Mas provavelmente revenderam a ideia. Revenderam. Acho que venderam o conceito. Perfeito, gente. Próximo lugar que nós vamos recomendar aqui, numa lista que temos de 10 lugares, é Etrotat. Etrotat, sou eu que vou recomendar. Aqui a gente vai para o norte da França, litoral também, porque eu gosto muito de cidade literária. Aqui, vocês têm uma cidade que é muito pequena numa região que se chama Bretagne. E la Bretagne, que é Bretagne em francês, é outra coisa. É paisagem muito rústica, é uma terra mais duro. Aqui é uma foto que foi tirada no verão, mas em geral o clima está rude, está frio, está chuvoso. Porém, a cidade tem um charme muito, muito diferente, sabe? Não tem equivalente nenhum no Brasil. É cidade que é charmosa, cidade muito bem conservada, e assim, se você conseguir pegar um momento que não é muito frio ou pelo menos não muito chuvoso, aí você vai lá e você aproveita e a noite você tem lareiras, você faz um passeio, às vezes você vai ter a neve, é uma coisa muito legal, mas vocês podem ver pela paisagem que é muito diferente, é muito mais parecido com as costas inglesas, sabe? Uma coisa, a gente chama de falês, esse tipo de rocha direta. Como é que a gente fala falês? Você tem uma ideia em português? Falésia, aqui tem uma praia da falésia, aqui em português. Falésia, aí não é isso. Então, acho que é a tradução. É a tradução. Eu gosto bastante desse lugar, Etrota, recomendo para vocês se vocês querem uma coisa que seja muito longe do tropical. É o contrário. Ah, Camila, pergunta para você, você foi no inverno, Paul? Na Burgundy, dá para ir no inverno? Eu não recomendo porque é muito frio. É muito frio. E sim, tem codo de rodo no Brasil, olha só. É, viu, Paul? Sobre o que o vinho mais que você... É da currency mais que eu. Eu sabia. Na Burgundy, na Burgundy, dá para ir no inverno, mas é um frio danado, meu Deus do céu. O único lugar que não está muito, muito gelado no inverno francês é o sul, mas mesmo assim, meu pai mora no sul e assim, mesmo assim, é frio no inverno. Você vai pegar uns 12 graus, às vezes. É muito frio, porém, menos do que no norte. E na Burgundy, eu recomendo no verão. Próximo lugar, Alexi, agora é Seu, Dancy. Ele gosta de lago, gente. Fui sem querer. Eu recomendo três lagos, mas eu prometo que da próxima vez eu vou diversificar um pouquinho mais. Se tiver mais lives dessas, é vocês que vão dizer nos comentários se estão gostando dessas dicas de francês sobre a França. Mas vamos lá. Então, o Lague Dancy, eu fui lá, é uma região diferente dos outros lagos, que é o oeste da França, perto da Suíça. E quando eu morava em Lausanne, na verdade, na Suíça, do lado francês, então, era bem perto, eu fui lá umas três ou quatro vezes, sempre que alguém visitava, a gente ia lá, porque, na verdade, aqui, o Lague Dancy, o Lago, né, de Dancy, que é a cidade, mas não é só o Lago, vocês vão ver as fotos agora, o Lago é bem bonito, assim, porque são montanhas bem altas que tem atrás, mas a beleza, o que eu gosto mais é a cidade é uma graça, a cidade é linda, é tudo conservado, como antigamente, com um riozinho passando para lá, para cá, restaurante para todo canto, é muito turístico, a cidade é super turística, no Lago, está cheio de pedalou, né, para andar, fazer o passeio de barco também, enfim, adorei, realmente, é uma das minhas cidades francesas favoritas, e da minha esposa também, então, realmente, se você está na região, se você vai para visitar a Suíça, dá um puro para a Annecy, que não vai se arrepender, eu juro que é maravilhoso, essas fotos, talvez, não estão falando tanto, mas podem pesquisar um pouco mais, que é demais, adoro, realmente, é uma da, essa é uma, é uma super recomendação minha, a Carol também, a Carol também gosta muito? Sim, adorou, eu falo, a gente foi umas quatro vezes em um ano lá, sempre que alguém visitava, vamos para a Annecy, para te mostrar, nossa, é muito bom, é muito bom, Lago d'Ancy é muito, muito lindo também, ok, próximo lugar, que a gente vai começar a recomendar, e esse é o último, gente, é nada menos que minha cidade, Paris, nossa, mas eu nunca ouvi falar dessa cidade, Paul, conta mais, aqui em Paris, a gente também nunca ouviu falar da sua, mas isso é verdade, eu não podia deixar essa passagem, bom, Paris, odiada e amada, na verdade, ela, a cidade em si, bom, de todas as cidades que eu conheço na França, é obviamente aquela que eu, tenho mais história, porque eu vivi lá, eu sou de Paris, eu não diria que é a única cidade que vale a pena turisticamente, porque também, todas as outras que eu recomendei, são mais baratas que Paris, então, se você quiser economizar um pouquinho, e sair dos clichês, fuja de Paris, porém, é difícil de não passar, pelo menos uns dias em Paris, porque Torre Eiffel, Museu do Louvre, essa arquitetura, essa coisa vibrante, de uma capital mundial, assim, então, eu recomendo, simplesmente, não tem, a gente fez um, as outras coisas que a gente, outras coisas que a gente recomendou nessa live, foram coisas de natureza, basicamente, aqui é uma cidade, que obviamente todo mundo conhece, já ouvi falar em filme, em tudo, mas a gente recomenda outras grandes cidades, para quem gosta de coisa bem, de cidade grande, tem Lyon, que é maravilhoso, eu acho para visitar, Toulouse, Bordeaux, tem muitas cidades grandes na França, que vale muito a pena, tendo a ser visitadas, você não fala ali, é que em Paris, tem 10 mil coisas para fazer, para turismo, que são muito legais de fazer, então, em Paris, você fica um mês, visitando coisa todo dia, você pode ficar três meses, em Paris, ah, sim, sim, é uma cidade-museu, é uma cidade-museu, é literalmente uma cidade-museu, inclusive, eu não sei quantos museus tem lá, mas, só de gratuitos, deve ter uns, 400 museus, talvez, sabe o que eu ia te falar, eu acho que, porém, em questão de agitação, dessa, dessa, VUCA, eu acho que Paris não ganha de São Paulo, eu acho que São Paulo ainda está mais agitado, sim, sim, é provável, é provável, Lyon, é très, não sei pas, é très quelque chose, é muito, bom, quem não gosta de Paris, talvez, para visitar, acho que todo mundo gosta, né, ou se você não gosta de cidades grandes, para morar, ok, mas para visitar, bom, é difícil de não gostar de Paris, para mim, uma das cidades mais bonitas que eu visitei, já visitei 71 países, e de arquitetura, é uma das mais bonitas, do top 5, assim, com certeza. Da França ou do mundo? Do mundo, do mundo. Quais são as quatro? No verão, Alex, antes e no verão, sim, mais nos dias bonitos que no inverno, eu vou dizer que no inverno, tem muitos lugares que, é Europa no inverno e no verão, são duas Europas, né, basicamente, se esquiava no inverno, na Europa, legal, mas, para o passeio na natureza, visitar, eu diria de maio, a máximo outubro, né, realmente. Quais são as quatro outras cidades que você, acha que, que competem com Paris, só por curiosidade, no mundo? De arquitetura, tem Roma, tem, bom, bom, tem outras cidades que eu achei legal, assim, de visitar, México, na cidade de México, no... Pela arquitetura? É, de arquitetura, antiga, né, de visitar dentro da cidade, para ver, eu adorei também, Istambul, na Turquia, nossa, adorei, que legal, muito legal, bom, tinha que pensar, se não, mas muitas, Cape Town, cidade do Cabo, em francês, esqueci, em francês, o nome. Cape Town também, Cape Town. É Cape Town? Sim, na África do Sul, né? África do Sul, é, parecido com o Rio de Janeiro, mas não pela arquitetura, pela... Pela beleza natural, é sensacional, meu Deus do céu. Bom, acho que podemos ir para a próxima parte dessa live, que é como se apresentar em francês, gente, vamos lá, como se apresentar em francês. Peraí, Paulo, se vocês têm outras dicas, podem colocar nos comentários, os outros podem ver, a gente, se tem perguntas também, a gente responde mais para o final, porque agora vamos dar conteúdo para quem quer se apresentar primeiros passos com o francês, tá? Outra coisa que a gente vai falar, segunda-feira vai ter uma última chance para você entrar na turma, se você quiser, nessa nova turma que nós abrimos semana passada, e você tem um link na descrição dessa live, você tem um link para você poder entrar no grupo WhatsApp exclusivo, tá? E segunda-feira, às nove horas, a gente manda o link lá. O que aconteceu é que a gente fechou a turma, porque a gente preencheu todas as vagas, então a gente está bem feliz, mas o que aconteceu? É que tem pessoas que fazem boleto e acabam não pagando o boleto, então libera algumas vagas assim, então quem entra pega as vagas que vão ser liberadas agora, não sei quando, Paulo, exatamente, mas só para explicar, porque pessoas me perguntando, fechou e agora abriu? Não, essas são algumas vagas de quem não pagou o curso, é isso que a gente reage. Segunda-feira, às nove. Segunda-feira, às nove horas, vai ter todas as vagas liberadas e a gente abriu o negócio. Voilà. Ok, très, très bien. Como se apresentaram em francês, gente? Agora, a segunda parte da nossa live, a gente tem les salutations. Alors, aqui vocês provavelmente conhecem a maioria. Bonjour. Bonjour. Olá. Coucou. É oizinho, né? Coucou. é para alguém que você conhece, que você é mais próximo, né? Oizinho. Oizinho. Salud, que pode ser oi ou também tchau, de maneira um pouco mais informal também. É para pessoas que você tem um pouquinho mais de intimidade ou jovens, sabe? Exato. Bom, a gente ensinou tudo isso no Intensivão, para quem assistiu já, né? E o bonsoir é quando você chega ou quando você vai embora à noite, os dois. Podem anotar, a gente esqueceu de avisar da caneta, para quem não já viu a outra aula para essa, mas vai ter mais conteúdo. Bonjour. Bonsoir à noite. Salut. Salut. Agora, cuidado, a pronúncia é sa-lu. Tem o mundo no final, salut, com biquinho. Salut. É oi e tchau, os dois. Informal. E o coucou e o oizinho é mais infantil ou mais os próximos, as famílias, coisa assim. Show de bola. E nós temos o sava. E sava e tua. O primeiro sava, ele, bom, se ele não tiver um ponto de interrogação, ele está assim. Estou legal. Se tiver um ponto de interrogação, é uma pergunta, tudo bem? Mas é também a resposta, Sava. Tipo, tudo bem. Aqui embaixo, sava e tua. Tudo bem e você? Então, aqui já é diretamente a resposta, né? Só falta o ponto de interrogação na primeira, mas basicamente quando alguém fala sava, você responde sava. E se escrever assim, gente, separado, porque eu ouvi pessoas me mandar sempre o sá com o s. C cedilha, o sava. Tá bom? Então, é isso aí. E próxima slide, então. Sava, 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 e tua sava, sava. Então, a primeira coisa, vai falar seu nome, Paul. Paul, je m'appelle Paul. Eu me chamo Paul. Ou somente seu nome, eu posso falar assim, Paul. Je m'appelle, não é je m'appelle, senão é je, é je, cuidado com isso, é je, porque isso é um erro, diz je, mas senão é o je, é je, com a boca assim. E o som que não existe. Je m'appelle. E mori no, l. Não tem o vogal no final. Je m'appelle, bababa. Je m'appelle, Alexi. Ça va? Ça vai, e tu? Je m'appelle Paul. Ça va, je m'appelle Alexi. Je m'appelle. Alors, agora os nativos falam je m'appelle, non, je m'appelle, mais je m'appelle, tá? Verdade. A gente corta o E. Enchanté, que é prazer. Tem um E no final se for uma mulher falando, né? Enchanté, no sentido literal encantado ou encantada. Isso é o significado literal de enchanté. Mas no contexto a gente traduz como prazer, né? Prazer te conhecer. Enchanté. Para falar prazer em francês a gente fala encantado. Enchanté. Duas vezes o som en, en que é nasal, en, chanté, com som E final. Pra quem mulher que fala encantada não tem diferença de pronúncia. É igual. Um homem fala enchanté, uma mulher fala enchanté. Só que na escrita a mulher vai no feminino colocar um E mudo no final porque é só a marca do feminino. Certinho. Exatamente. Falado. Voilà. Enchanté. Enchanté. Ok. Próxima pergunta. Próxima. São perguntas rápidas, né? A gente viu por exemplo savoir e pra responder você fala assim tudo bem e você, né? Então e você pode ter duas formas em francês e vous ou também et toi dependendo se formal ou informal. Então pode ser savoir aí você está falando com alguém de maneira mais formal. Savas et toi. Amigos. Aqui é amigos, família ou com crianças ou entre jovens. Tá bom? Na dúvida. Na dúvida fala e vous. Na dúvida fala e vous. Verdade. O francês gosta de formalidade, né? Tatiane perguntou se é comum falar enchanté. É comum sim, mas é mais formal mesmo. Mas na verdade enchanté a gente fala na verdade é comum de falar tipo chega a falar com alguém e no lugar você fala seu nome sem falar je m'appelle fala Alexi e a pessoa fala e quando você vai embora tipo você conhece o seu vizinho não sei o que e no final fala au revoir tchau salut enchanté você fala o enchanté no final só pra dizer prazer prazer a gente se conhece agora prazer então no final quando vai embora é mais comum falar no final quando vai embora enchanté tá não é sim eu não sei se eu concordo tanto eu acho que dá pra também falar na hora do cumprimento né salut polo enchanté aqui eu vivo no motorhome eu conheço pessoas novas todos os dias e tem muitos franceses que vivem aqui no sul e são coisas do dia a dia que eu percebo agora aqui né que a gente conversa com os vizinhos e as pessoas vão embora e falam enchanté aí eu falei pô é verdade muita gente fala mais pro final ah legal legal ok então enchanté e maintenant agora je suis que é o eu sou pode ser também eu estou né ele tem os dois sentidos je suis Alexi brasilian brasilien qual que é a diferença entre brasilian e brasilian Alexi je suis bré então isso é difícil masculin feminin brasilian brasileiro brasilian brasileira vamos lá com a pronunciação je de novo não é g mas é je suis esse mudo bré agora isso é difícil porque imagine que esse r aqui é como dois r em português um b com dois r depois e o som e bré 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 assim sem arranha a garganta pô bré bré nossa ele é bom esse pô brésilien e feminin brésilien mori no não tem o e no final brésilien é o som um no final brésilien e outro feminino brésilien então em casa vocês vão vocês vão falar depois de mim agora todas as todos os meninos agora assistindo vou repetir eu sou brésilien vocês eu sou brésilien agora todas as meninas para você você gosta de meninos eu sou ele entregou eu sou brésilien eu sou brésilien aqui tem dois n no final e a letra e geralmente as palavras que tem i e n no masculino vão ficar i e dois n e no feminino aliás eu estou em dúvida eu acho que não tem nenhuma exceção na verdade dessa regra eu estou tentando ver uma mas eu acho que não né seria estranho porque no francês sempre tem seria estranho não ter exceção mas eu acho que não tem exceção mesmo porque exatamente Mariana perguntou deixa eu só responder essa pergunta Mariana como que as crianças se tratam entre elas de maneira informal tu né então no caso seria mas as crianças já crianças elas já falam para as pessoas para o professor para os pais dos amigos até para os pais dos amigos a gente não fala tu mesmo que seja uma coisa informal assim não sei Paul mas para mim minha infância toda todos os pais dos meus amigos sempre foi tu a vida inteira eu também estranho é quando eu tinha um amigo dos brasileiros que foram para a casada de minha mãe a gente foi uma amiga Fabiola a gente ficou na casada de minha mãe alguns dias e Fabiola falava já bem francês ela batia papo assim com minha mãe o tempo todo ela chamava de tu acho que uma vez ela ficou a tarde inteira com minha mãe eu voltei tu 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 eu falei para ela você falou tu para minha mãe para mim era muito estranho porque nenhum amigo da minha vida falar tu para os pais não existe entendeu ela desculpa desculpa e minha mãe não tudo bem mas sabe quando eu sabia que você é estrangeiro é tudo bem entendeu porque eu ouvi o sotaque que você não de like tudo bem mas franceses nunca fariam isso e a gente acha estranho sabe é engraçado porque minha mãe também é muito mais formal meu pai também e soaria estranho tão para mim quanto para ela quanto para ela acho que não sei meus pais são da velha guarda da velha escola sabe eles gostam de esses tratamentos essas formalidades é engraçado eu acho que eles não conhecem muito essa cultura brasileira ou culturas talvez árabe com um pouquinho mais de intimidade até que a cultura árabe não sei se ela é assim mas a cultura brasileira é bem mais e a cultura do Sul América em geral mas é a língua que é assim é a língua que é assim a gente acostuma com isso e eu achei estranho na verdade com o português de falar tipo tu você com qualquer um para mim parecia um pouco estranho eu me sentindo um pouquinho tipo sabe inconfortável às vezes com você com o senhor o que é eu ficava eu chamava os mais tipo as pessoas de mais de 50 anos sempre quando eu cheguei no Brasil falava o senhor a senhora eu estava vendo que ninguém chamava de o senhor a senhora era você entendeu então eu comecei a acostumar mas eu demorei um pouquinho a saltar o você com mais tranquilidade sabe por causa dessa coisa que a gente tem na França que não sei é muito formal assim eu concordo eu sinto a mesma coisa aqui temos o jabit a que é o eu moro em e quando é cidade é sempre a a com acento crás assim jabit a São Paulo jabit a Paris né Alexi jabit jabit eu mori no t a a única o único som é t sem vogal jabit jabit eu moro jabit a todas as cidades do mundo sem exceção de novo olha só é a preposição a então você fala jabit a é o nome da sua cidade bom o nome da sua cidade pra parecer mais francesa se tem uma tônica no início no final você bota a tônica no final senão o francês não vai entender do que está falando tá é verdade uma cidade que tem uma tônica no meio do Brasil pra explicar é Curitiba você tem que falar Curitiba Curitiba aí porque senão Curitiba tá estranho Brasil Brasília Brasília o R um R quando é um R em português pra francês entender você faz como se fosse dois R sempre aí pronto exatamente Fortaleza Fortaleza entendeu Fortaleza Curitiba Rio é muito estranho pra mim agora né essa 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 coisa de tipo falar a francesa o nome dos lugares sabe pra mim fica muito curioso é muito estranho porque você está acostumado a ouvir mais em português que em francês né mas sabe quando eu voltei pra França a primeira vez que eu falei que já habita São Paulo pessoas não estavam entendendo direito o que? porque eu falava São Paulo mas é São Paulo em francês que fala é exatamente exatamente eu estava tão pouco acostumado a ouvir São Paulo na minha vida normal que quando eu chegava na França eu falava São Paulo como se fosse normal São Paulo gente São Paulo tá São Paulo cuidado São Paulo então vamos continuar vocês podem escrever nos comentários Jabit A é o nome da cidade de você tá só pra vocês a gente quer saber de onde você é Jabit A e a gente vai ler em francês o nome da sua cidade depois podem colocar nos comentários ok por exemplo se você tiver 25 anos eu tenho anos né eu tenho anos ok geralmente o número a gente junta com an an ou s muda eu tenho e o som é só quando eu falo eu 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 agora j é que a gente coloca junto eu e o verbo avoir que é o verbo ter j eu tenho então j j cuidado j os números a gente vocês querem google translator se você botar qualquer número você bota áudio tá certo e não vai ter erro até no google translator vai pronunciar em francês todos os números do jeito correto tá porque tem coisas no google translator que estão muito erradas mas se você colocar um número bota francês áudio e escuta vai sair certo então você pode testar em casa j bom pólio tem aquele age j moi j quarenta e um non j trente trente e um non trente e um trente e um alors ici on ah pardon j'ai trente-huit ans j'ai trente-huit ans se você quiser saber o idade trente e um pour paul e on continue próxima slide gente para vocês agora é o je suis alors isso funciona para profissões por exemplo je sou professeur de francês sou professeur de francês né voilà moi aussi je suis professeur de francês ok então vocês podem buscar também sua profissão como você fala sua profissão em francês ok je travaille chez aqui je travaille chez moi eu trabalho na minha casa o chez significa na casa de então chez moi seria na minha casa é uma palavra que é curiosa né em francês e para os brasileiros não faz muito sentido talvez mas você também pode usar isso para empresas por exemplo eu vou para o açougueiro eu vou chez le boucher porque antigamente na verdade não mas isso é mas isso para para falar onde você trabalha eu trabalho eu trabalho chez e colocar o nome da empresa por exemplo eu trabalho chez carrefour eu trabalho chez decathlon eu trabalho chez le roi merlin que é merlin em francês tá chez e se colocar o nome da empresa depois abrindo uma parêntese a Gisele perguntou se alguém tem aplicativo para acesso a tv 5 mundo ou só pelo link do e-mail é porque para quem não sabe os novos alunos têm acesso na verdade os alunos os alunos não são os novos tem acesso a tv 5 mundo que é nosso parceiro oficial um canal de televisão e a gente mandou um e-mail ontem mas eles não têm aplicativo Gisele então você vai ter que acessar você pode acessar pelo celular se você quiser porém através do link que foi mandado no seu e-mail ontem e os outros alunos também vocês têm acesso a tv 5 mundo durante alguns meses então aproveitem muito bom perfeito continuando então agora eu gosto eu gosto podia ser eu amo também mas aqui vamos como eu gosto gem é para falar que gem é tipo de paixão tipo eu tenho uma paixão eu amo aqui a gente tem os exemplos gem para dizer uma coisa que você gosta muito eu amo mas a gente usa também esse gem eu amo de gostar os dois na verdade para a gente a gente ama todo é o cinema a música viajar então aqui seria o cinema a música viajar é muito legal você pode gem e você coloca bom se fosse um nome gem le cinema le porque é masculino le cinema você pode gem le le quando é feminino é la gem la nesse caso é musica gem la dança gem la la pesca e se você é um verbo de uma atividade que você gosta de fazer ele tem que ser um verbo infinitivo viajar que é infinitivo aqui em francês é voyager ela não tem preposição não é gem de voyager porque gosta de em francês é só gem voyager gem cuisiner gem enfim o verbo infinitivo depois de gem importante tá muito bom então ok gem le cinema la musique voyager salutations agora são para se despedir gente saudações salutations para se despedir então salut que é o tchau mais informal né tive no início já temos o à bientôt com um acento crase à bientôt até logo né e os dois outros Alexis au revoir e à plus tard au revoir ao que a gente pronuncia mais au revoir se escreve o mas a maioria das pessoas pronuncia an que é mais nasal assim au revoir au revoir au revoir ele é o normal assim salut ele é mais informal au revoir é todo mundo usa não que ele é formal ele é normal vamos dizer e à plus tard no pé da letra igual o português até mais tarde à plus tard sem pronunciar o d final a e sem o s também à plus tard biquinho tá é isso à bientôt até logo à plus tard até mais tarde que é mais ou menos a mesma coisa é isso Paul agora um diálogo para terminar um diálogo para terminar de uma apresentação assim tipo de primeira conversa que você vai ter com o francês com alguém falando em francês né então eu sou de vermelho aqui salut pronúncia francesa o brasileiro olha só então oi tudo bem olá tô bem e você tudo bem eu sou o Alexi encantado prazer né eu me chamo Paul encantado prazer também né dependendo da tradução sou francês e você legal eu sou francês também eu moro em Portugal e você eu moro em São Paulo aqui eu só tô percebendo que tem um leve erro de coerência porque aqui em cima eu respondi e tu só que ele falou e vou então seria mais coerente os dois usarem o mesmo tratamento né mas depende né depende depende nesse caso eu sou mais velho que você no caso você me trata com um jovenzinho e eu com uma pessoa mas porque isso acontece tipo eu posso falar com uma pessoa de 80 anos eu vou falar mas a pessoa de 80 anos pode me falar tu ela me fala de tu aí tudo bem né o respeito ele é mais pra quem é mais velho no sentido contrário tudo bem quem é velho pode falar tu pra todo mundo é verdade é verdade faz sentido ok e agora a próxima parte do diálogo então você vai ver que a idade a bientôt enchanté a plus tard vamos traduzir aqui o enchanté ele tá também é bem no final quando você se despede né como eu falei é comum de falar enchanté pra cloturar e falar tchau quando é a primeira vez que você fala com alguém é ok de novo ou não tradução alexi dessa daqui ah eu tenho eu tenho 41 anos e você senhor é senhor é pra entender o contexto né eu tenho 32 anos eu sou professor de francês e você sou professor de francês também legal então a gente viu antes o super é a mesma coisa é legal em português tipo ah eu trabalho na minha casa eu trabalho na minha casa também eu podia dizer eu trabalho de casa que seria a mesma coisa é de casa na minha casa a mesma coisa verdade prazer até logo prazer até mais tarde voilá muito bom gente bom se você seguiu se você acompanhou essa live você entendeu essa esse diálogo né e também você pode assistir depois mais uma vez o o diálogo essa live vai ficar salva gente vamos falar um pouco sobre a reabertura das vagas alexi pode ser vai ser segunda dia 19 mas pra quem quer entrar se tem pessoas que que fica na lista de espera tem um link não paul tem um link na descrição do grupo whatsapp onde nós vamos divulgar porque fizemos uma abertura das vagas semana passada sobraram algumas devido a as pessoas que enfim tem gente que não paga boleto e tudo mais e também tem gente que não tinha virado cartão enfim aí a gente resolveu abrir mais algumas vagas são poucas e segunda feira às 9 da manhã a gente manda um link pra quem quiser juntar a nova turma tá bom mas tem que estar dentro do grupo whatsapp que é um grupo fechado não é um grupo onde todo mundo vai ficar falando fiquem tranquilos é um grupo onde só os administradores podem falar e vocês entram aqui o link está na descrição dessa live tá nossa queria só avisar que o preço é com os 500 reais de desconto porque eram as vagas que a gente vendeu nesse preço então fica o desconto que a gente tinha feito na hora que a gente vendeu a gente não vai vender essas vagas mais caras só pra avisar conseguimos manter exatamente então é isso que a gente queria passar pra vocês não percam essa condição especial porque aí é a última chance não vai ter mais reabertura não vai ter mais nada lembrando que tem um suporte whatsapp pra você mandar uma audiência por dia durante seis meses e um professor nativo vai te corrigir no caso é o Benjamin mini curso de viagem a france que faz parte ele vem de bônus tá todos os professores do curso são nativos você tem acesso a lives que são nossas aulas coletivas exclusivas essa daqui ela é aberta hoje mas as aulas dentro do curso as lives aulas coletivas são fechadas só pros alunos vitalistas só é vitalistas só quero avisar pros alunos que estão assistindo e pra quem não é aluno do curso também as próximas lives eu já vou avisar agora já que você está falando de lives segunda-feira agora Landy com a Melissa temos uma live às nove da noite e vai ser aberta que nem essa hoje vai estar no no youtube francisco nativos uma outra live quarta-feira às dezenove podem anotar dezenove quarta-feira com o professor teu essa é fechada é só pros alunos às dezenove horas e vai ter uma outra sábado mas ainda eu vou confirmar com quem vai ser tá mas é isso segunda quarta segunda nove quarta-feira dezenove e sábado quinze horas como todo sábado é isso garantia integral de trinta dias se você não quiser se você não gostar do curso simplesmente se você não se identifica você pede um reembolso você tem trinta dias pra isso então dá pra fazer um bom teste aulas particulares oito aulas de vinte minutos que fazem parte do curso que são liberadas a partir do módulo vinte o aplicativo sparkle que te permite baixar as aulas para acessar offline do seu celular e enfim um certificado de conclusão no final do curso todas essas vantagens estão de brinde dentro do curso francesco nativos Voilà Voilà por hoje Merci beaucoup tout le monde Merci beaucoup a tous Agora se tem umas dúvidas é a hora eu vou só ler quem postou que eu tinha pedido antes eu vou só ler alguns comentários sobre as idades pra ver como que se fala em francês né idade vamos lá Je habite a Recife a tosion marciense é jabit não je habite e o ai aqui pode tirar é jabit eu moro jabit a Recife Recife em francês é Recife jabit mesmo erro maria cuidado jabit não se escreve assim se escreve assim jabit gente jabit a maringa como que fala maringa em francês maringa maringa é mas inclusive em português não fala maringa fala maringa é uma das raras porque tem um um acento no A final então fala maringa quase é francesado mas como você morou lá e quando você voltou pra França você falava o que? maringa maringa é isso então eu habite a Campinas 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 Belo Horizonte 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 é eu sei não é difícil eu não sei Belo Horizonte não é uma cidade extremamente imediática na França eu não sei se muitas eu acho que eu nunca ouvi o jeito francês de falar essa cidade não sei se tem muita gente que conhece Belo Horizonte na França não acho que não é e celui lá Paul? Rio Grande também nunca ouvi nunca ouvi a versão francesa deve ser Rio Grande do Sul ou do 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 talvez do 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 Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul a idade também a gente tem j'ai 33 ans Eduardo j'ai 33 ans é assim que fala sua idade j'ai 33 ans j'habite a Rio ok Paul j'ai 38 ans j'ai 38 ans Marlon Augusto j'ai 26 ans 26 ans tem que juntar j'ai 40 ans Maria j'ai 40 ans j'habite a Sorokabar j'habite a Sorokabar j'habite a Sorokabar j'habite a Sorokabar e assim Sorokabar Sorokabar exactement j'habite a Ibituruna Ibituruna não isso é muito isso em francês Brasilia ok a gente já falou Brasilia aqui j'ai 51 ans j'ai 51 ans Magda je suis anthropologiste anthropologiste ben c'est bien escreveu une Française aqui j'ai 30 ans pardon non tem uma um aga na palavra anthropologiste non é anthropologue inclusive anthropo log deixa eu ver eu acho que é anthropologue que eu falo anthropologue é ó tá assim ó eu vou escrever pra você a palavra certa anthropologue e tem um aga também eu vou escrever aqui nos comentários pra vocês vou escrever no banner anthropologue ó veja aqui a escrita certa anthropologue uh anthropologue tem um aga depois do t ok j'habite 83 ans j'ai 83 ans nossa Moema que legal j'ai 83 ans eu estou sempre muito feliz de ver umas pessoas que são mais velhas os mais velhos assim da gente os vós estudando assim francês porque é uma coisa que eu vejo um dinamismo uma coisa uma querer aprender uma língua nova nessa idade eu acho muito legal no grupo no curso a aluna mais jovem que a gente já tive tinha 8 anos e a mais velha acho que era 83 é muito legal eu sou a mais velha do grupo peut-être j'ai 57 ans e não Yara você não é o mais velho do grupo pero você ainda não não Jussara je suis médecin pode escrever como é escrevi médecin médecin c'est-à-dire je suis alors cuidado con je non tem acento non e j'ai porque aqui e c'est je e sem acento je suis médecin e a gente fala médecin 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 je suis médecin ok Yara doutor je suis médecin ok só tem uma centralita aqui no primeiro e da palavra médecin médecin exactement je suis psicologo também aqui tem um H a mais je suis psicologo eu vou escrever ah oui exact c'est Y Y Y Y psychologo mas é assim psico a gente não fala Agamudo Agamudo já tamo é j'ai 60 ans Marta j'ai 60 ans ok legal j'ai 28 ans j'ai 28 ans j'ai 65 ans j'ai 65 ans ok très bien deixa eu só ler esse esse elogio eu vou ler da Jussara depois tem um elogio bem legal do Rodrigo j'ai 58 ans j'ai 58 ans Rodrigo falou muito boa aula de hoje sinto que eu estou melhorando a pronúncia cada vez conseguindo ter mais percepção com a fonética isso é muito bom muito bom normalmente quando você começa a estudar depois de poucas semanas você já tem essas percepções que melhoram muito é uma coisa que vem rápido Magda eu sou institutriz então muito bom porque institutriz é professor para os menores para os pequenos até 7 anos não fala professor não até 7 anos até 9 anos a gente não chama a professora de professor mas de institutriz ou instituteur se é masculino je suis institutriz très bien très très bien bom acho que é isso se tem mais perguntas agora tem bastante gente que deixou tem bastante gente que deixou mais profissões idade a gente não vai conseguir falar tudo porque tem 223 pessoas assistindo a live Angélica é professor ela é aluna do nosso curso é eu sou avocat eu sou avocat tá assim eu sou avocat Angélica ok bom a gente percebeu tem muitos avocados e jornalistas que são professores que estudam francês no Brasil a gente percebeu conheci um monte arquitetas também advogado jornalista e arquiteta juiz também bastante juiz bastante gente da área jurídica mas é porque eles tem uma parte em francês também bastante nos livros então profissionalmente dá uma motivação ok j'aime la música ok bom se você quiser des questões eu sou entrepreneur entrepreneur muito bem entrepreneur para pronunciar de como é entrepreneur ah eu moro nos Estados Unidos isso não é fácil só falta um tracinho entre Etats e Unis entrepreneur com a letra R empresário isso significa empresário não empreendedor na verdade empreendedor exatamente entrepreneur ok bom acho que segunda-feira às nove horas vocês vão receber o link para entrar nessa última turma e ainda com os 500 reais de desconto voilà merci Alexi se você tem interesse a gente fazer mais lives sobre dicas de lugares para conhecer na França deixa nos comentários que segundo se vocês querem ou não a gente faz ou não voilà merci Paul merci tout le monde merci beaucoup próxima live então segunda-feira às nove horas da noite com a Melissa voilà très bien forte abraço a todos e excelente final de semana bom weekend à bientôt bon week-end salut